Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre mais um livro incrível da Teg e eu tô muito feliz que a minha mãe assinou a Teg pra mim porque é já o terceiro livro que eu recebo, o terceiro livro que eu recebo da Teg e até agora foram três livros muito bons que eu li e eu tô muito feliz e eu fiquei muito feliz já que o livro de setembro que eu recebi também, tinha um tempo que eu tava querendo ler e eu fiz o unboxing dele lá no Instagram, no IGTV, então vai lá ver, faz favor e eu quero muito ler, ai eu tô muito feliz, então vamos lá, o livro que veio de agosto foi esse aqui do Renan, que clariópico né, assim que se pronuncia, afinal o cara é suíço, então eu já desisti dessa coisa de pronúncia, mas enfim. E foram duas histórias né, eles compilaram, quem fez a coradoria foi o Cristóvão Teza, 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 também não sei, foi o Cristóvão, que foi esse daqui, né, a promessa e a pane que veio nessa coisa aqui, com esse negócio aqui, com esse negócio aqui, com a revistinha. E o brindezinho que veio foi o quebra-cabeça né, que eu mostrei no vídeo do unboxing, que não, eu ainda não montei, eu não tive muito tempo ainda pra montar e a minha irmã quer montar também, então eu vou esperar pra montar com ela. Vi a Isabela, quando eu sou uma pessoa muito boa, então tá aqui guardado na minha caixinha. Então vamos lá, conversar sobre essa coisa maravilhosa. A primeira história que a gente vai ter aqui, que é a promessa, ele é uma história de metaliteratura, na verdade, que inclusive vem um textozinho aqui na revistinha, explicando mais o que que é, né, de metaliteratura, que vem do nome de metalinguagem, né, que é quando você fala sobre aquilo dentro daquilo, né. Nossa, maravilhosa essa minha explicação, mas presta atenção na aula de português que você vai saber o que que é. Então a gente vai ter, é um romance policial em que o do Reman, né, que é o autor, ele vai criticar, ele vai fazer uma crítica muito interessante sobre os romances policiais dentro de um romance policial. Então, resumindo a história, que se você tiver a oportunidade de ler essa história, faça. Já ficou super confuso, né, mas enfim. É o seguinte, a gente vai ter, então, esse policial já aposentado, que vai, é o Dr. H, ele vai convidar esse escritor de romances policiais, tá, fazendo uma palestra lá na Suíça. Ele, e ele, tipo assim, ele vai chamar esse cara lá pra conversar e ele vai fazer uma crítica aos escritores de romances policiais. É, tipo assim, ele tá meio que revoltado com os escritores por justamente ser um detetive, né, ele vai, tipo assim, ó, cês são tudo, cês inventam muito, é, pra, né, pra escrever essas histórias, cês inventam os finais, porque é tudo falso, não é assim que acontece, não é assim, cês inventam muito detalhe, claro e óbvio que não é assim, os finais não são felizes e blá blá blá. E no começo da história, nas cinquenta primeiras páginas, assim, eu lembrei muito do livro Misery, do Stephen King. Eu achei que ia ser uma coisa bem nesse nível, sabe, tipo, um cara quando fica louco e pega o autor, assim, sabe, e tipo, fica meio obsessivo com ele, assim, eu achei que ia ser nesse nível, mas não é completamente bem, é completamente diferente. E aí o cara, pra demonstrar, pra provar que romances policiais não acontecem dessa forma, ele vai contar um caso real e vai falar que não tem nada a ver com os romances policiais Eu não sei falar o nome, que é Matai, do cara, de um detetive lá que trabalhava com ele. Que ele vai, eles vão ter uma cena de um assassinato de uma menininha de oito anos. É um assassinato bem cruel, né, um crime sexual, a menininha foi estuprada e eles acharam ela numa floresta, numa cidadezinha lá, Suíça, que apresenta semelhanças com outros dois casos que apareceram lá há alguns anos atrás. Então, teoricamente, seria um serial killer ali que eles estão tendo e há algumas, não diria complicações, mas há algumas divergências ali no caso que esse detetive leva a fazer uma promessa, daí o nome do título, ele faz essa promessa à família da menininha que ele vai sim pegar o assassino da criança. Só que o que acontece, né, por conta dessas complicações, que eu obviamente não vou contar quais são, ele fica obsessivo com esse caso. Então, ele cria circunstâncias ali, ele cria um todo um cenário para alcançar, para pegar esse assassino. Só que é aquilo que eu falei, como é uma crítica aos romances policiais, é claro e óbvio que o final... Ah, bicho! Claro e óbvio que o final não tem nada a ver com o que a gente espera de um romance policial. E é justamente isso que faz esse conto, eu acho que a gente poderia chamar de conto, né, não mentira, é um romance, ser sensacional. É muito, muito bom. Quando você acha que é o ápice, assim, da história, que é justamente quando é um romance policial, é revelado e tal, não é. Não é. Mesmo, assim, é incrível. É... Porque... E é justamente essa a crítica que o autor faz, sabe? Ah... Os romances policiais, a gente tem aqui a playlist de lendo Agatha Christie, lendo Sherlock Holmes, e por mais que existe, sim, essa fórmula de sucesso, que o próprio Paul, né, que foi um dos grandes percursores do gênero, que eles te encaminham para o ápice do caso, eles te... Sabe, assim, eles, justamente, eles vão te colocando ali, eles criam uma expectativa muito grande, eles vão te lá, levando lá, e aí quando chega ali, o detetive principal, né, o personagem principal ali, eles revelam, eles te dão aquela solução incrível, maravilhosa, tá? E é justamente o que ele faz aqui. Ele te encaminha para isso. Só que não. Tipo assim, você chega lá, você tem o ápice do romance. Hum, 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 você tem isso. Você tem esse elemento principal. Só que você tem mais história para frente, entendeu? Não é ali que termina. Então, ai, me arranhei. Só que, assim, o interessante de ter essa revistinha na tag, uma das coisas incríveis que é de assinar a tag, a curadoria, é que, assim, por mais que ele faça essa crítica aos romances policiais, o do Remar, do Descartes aqui, ele é um grande admirador dos romances policiais. Então, assim, o papel do autor, do escritor, né, tudo bem ele admirar o gênero, ele até mesmo escrever sobre o gênero, mas isso não impede que ele faça uma crítica sobre isso. Então, é muito bom, é muito bom, super recomendo. Leiam a promessa, de verdade, assim. É muito, gente, é muito bom, é muito bom, mesmo, 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 mesmo. Leiam. E agora, pra falar do outro conto que a gente tem aqui, que é a Pani. Gente, sério, eu não sabia, até mais da metade do conto, eu não sabia o que estava acontecendo. Não, mentira, eu não sou burra assim, não. Mas, tipo assim, é justamente, é proposital. A escrita, o jeito que o conto foi construído, foi justamente pra deixar o leitor. E o próprio personagem principal, que é o... como é que ele chama? O Alfredo Traps. Não, é Traps. Alfredo Traps. É pra justamente te deixar um pouco incerto em relação ao que está se passando ali na história. Porque, o que que a gente vai ter? De novo, os títulos dessas duas histórias, eles são diretamente relacionados ao acontecimento... Tipo assim, ao que está relacionado diretamente... Ao que está diretamente relacionado ao fator principal da história. Bom, vou explicar. Nessa segunda história, a gente vai ter, então, um cacheiro viajante. Que, ele está a caminho de casa já, encerrou a jornada lá de trabalho. Só que, no meio do caminho, o carro dele tem uma falha mecânica. E ele é forçado a passar a noite numa cidadezinha ali. Só que, convenientemente, está tendo um evento ali na cidade. Que está toda cheia, todas as pousadas, os hotéis estão lotados. E aí, um desses caras lá no hotel fala... Ó, tem uma casa de um senhor ali, que já é aposentado e tal. Que ele costuma hospedar, né? Quando acontece isso, ele costuma hospedar as pessoas. Passa lá e vê se ele, né? Te aceita. E aí, ele vai lá, né? Na cara de pau e fala assim, ó... Dá pra eu ficar aqui? E aí, não, claro, pode ficar, não tem problema. Vai ser até bom, porque meus amigos vão vir aqui jantar. E aí, você pode participar também desse jantar. Olha que legal. E aí, o cara fica meio assim, né? Não quer incomodar, né? Essas coisas. Aí, tá. E aí, tipo assim, só uma observação. Que é o jantar mais delicioso da vida. Eu queria muito jantar. O que eles jantaram. Eu fiquei com muita fome quando eu li esse jantar. Mas, enfim. Só que acontece, assim... Essas pessoas, né? O dono da casa e os seus amigos, eles são aposentados de um tribunal, praticamente. Um é juiz, o outro é advogado. Assim, eles compõem um tribunal. O outro representa, né? Um carrasco. Au! Me arranhei de novo. Então, assim... O outro é da acusação. Então, eles... A diversão... Como eles são aposentados, não tem nada pra fazer. A diversão deles é representar casos passados, né? E aí, como dessa vez eles têm um convidado, né? Uma pessoa a mais. Eles colocaram ele como, né? Já todos os papéis ali já estão ocupados. Sobrou pro convidado ser o quê? O réu. Olha que legal. Eu confesso que no começo eu fiquei muito desconfortável com a ideia de você estar na casa de um desconhecido, comendo da comida dele, tipo assim, aleatoriamente, assim, sabe, de graça, e você ainda ser o réu de uma brincadeira. É, eu achei muito sério. E aí, ao longo, assim, da brincadeira, você descobre que, na verdade, eles vão julgar a sua vida. Assim, no caso, a vida do cara, né? Sabe, não é um caso inventado. Sabe, eles não vão te dar uma situação e você vai interpretar o papel. Não. É a sua vida. Então, eles começam a fazer várias perguntas pessoais. Então, tem um incômodo muito grande. Então, assim, durante toda a história, eu tentei me colocar no papel do cara, do Alfredo. Eu me senti muito incomodada, confesso. Eu fiquei assim, me tira daqui, pelo amor de Deus. E, assim, o mais perturbador é que, como era um ambiente completamente extrovertido, sabe, era numa mesa de jantar, tava todo mundo rindo, todo mundo bebendo, comendo. Foi a mesma sensação que o Alfredo teve. Ele não percebeu que ele estava em um julgamento. Então, tanto que o advogado de defesa, né, a pessoa, o cara lá que estava representando ele, a todo momento falava assim, cuidado com o que você está falando. Porque tudo pode ser usado contra você. E ele tá, tipo, não, tô de boa aqui, ó, tá tranquilo, o julgamento nem começou. Aí ele, tipo, como assim, você está sendo julgado neste momento? Então, assim, é muito, muito, nossa, é muito bacana. É muito, é sensacional esse conto. Tanto que o Teto, o Cristóvão, na revistinha, ele fala que a Pani é o conto que ele gostaria de ter escrito, de tão genial que é. Inclusive, no aplicativo da Teg, iniciou-se até uma discussãozinha jurídica em cima do conto, sabe? É, tipo, do resultado final, né, do que acontece no final do conto. Teve algumas pessoas lá que eu acredito que tenham, né, um embasamento jurídico para discutir juridicamente o que aconteceu. Teve, assim, iniciaram o julgamento, iniciaram-se uma discussão em cima disso, o que é muito bacana, porque é muito louco. É, sério, é muito interessante, assim. Então, existem argumentos ali que, inclusive, o fato de ter um carrasco ali significa que, né, e ali, tipo assim, a gente tem o parecer do advogado de defesa, a gente tem o parecer da acusação e a gente tem o parecer do juiz. A gente tem a sentença, então, né, a sentença, assim, a gente tem o parecer final, né, sabe? É muito louco. E, tipo, e são pessoas desconhecidas julgando um desconhecido e... É muito louco, é muito louco. Mas é muito, é muito bom. É muito... E, tipo assim, e pra você ver como que as palavras podem ser dobradas como as palavras podem ser... Tipo assim, se eu falo A, você pode entender A, só que o outro pode entender A mais B. Sabe como que as palavras podem ser dobradas para encaixar na situação que você quer que encaixe? É muito louco isso, gente. É muito louco. Sério, leiam. Gente, faz sério, assim, leia, leia. Leia, apenas. Eu não sei... Os meus vídeos dos livros da Atec devem ser engraçadíssimos de assistir, porque não faz sentido nenhum o que eu falo. Depois eu fico pensando, assim, quando eu vou editar e tal, eu fico perdida nos meus próprios vídeos. Mas é isso, gente. É incrível, é muito bom. Mais uma vez a Atec perturbando com o meu psicológico. É muito, muito bom. É muito bom mesmo. Leiam esse moço, que eu não sei falar o nome, leiam a promessa, leiam a pânime. Isso é incrível. Sério. E quando eu postar... Quando eu montar o quebra-cabeça, eu vou postar a foto lá no Instagram. Leiam. Até mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E quando eu postar a foto lá no Instagram, eu vou postar a foto lá no Instagram. E quando eu postar a foto lá no Instagram, Eu vou postar a foto lá no Instagram. E quando eu postar a foto lá no Instagram, eu vou postar a foto lá no Instagram. eu vou postar a foto lá no Instagram. E quando eu postar a foto lá no Instagram, Obrigado.